Então, não é segredo para ninguém que o Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes de toda a parte do mundo e também tem diretamente mudado a vida de algumas pessoas, indiretamente também. Indiretamente, mas assim para pessoas que trabalham com conteúdo na internet, tipo um exemplo, eu. Agora, diretamente são pessoas mesmo que vão para o Brasil e simplesmente a vida deles muda porque eles conseguem melhor emprego, alguns conseguem se estabelecer socialmente, tipo, conseguem fazer amizades, conseguem ter outro estilo de vida no Brasil, um estilo de vida que talvez eles nem teriam no país deles. Salve, Cleiton! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se você ainda não é um Cleiton, se inscreva nesse canal, torne-se um Cleiton para você deixar de ser um corno. Se você não se inscrever nesse canal, se você não se tornar Cleiton, você vai ser um corno. Lembra que todo mundo que namora está sujeito a ser corno. E se você ainda não namora, você vai namorar um dia. E pronto! Não estou a te obrigar a se inscrever no canal. Então, brincadeiras à parte, se inscreve nesse canal aqui para ajudar esse canal a crescer. Então, não esqueça de deixar like no vídeo. Isso é muito importante. O YouTube vai ver que você gosta e ele assim vai te recomendar mais. E já agora, muito obrigado aos membros, muito obrigado aos que têm deixado like no vídeo. Não esqueça de comentar, se fosse para sair do Brasil, qual é o país que você iria. Também comenta o nome da tua cidade. Então, vocês sabem como é que é esse canal, esse canal aqui. Ei, sem mais, que, 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 3, 2, 1 e play! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, vocês vão saber sobre a minha história do passado e do futuro. E tenho novidade. Veja até o final. Calma aí, calma aí. Assim, eu não quero dar uma aqui de camões, mas... Não existe história do futuro. Não existe passado e presente. Se a história é algo que passou, né? Bom, eu era uma criança que sempre queria conhecer outro mundo. Queria ter novas experiências, queria descobrir coisas novas, né? Ah, mas ele fala muito bem português. Porque eu nasci no interior. Eu sou de interior do Japão. Eu nasci na província mais pequena no Japão. Kagawa. Minha mãe também é de interior. E sempre me falava, sai de casa. Quando você entra na faculdade, você sai de casa. Vai conhecer outro mundo. Vai conhecer mais pessoas. Não fique em comunidade pequena. Todas as mães falam isso, que... Ah, você com 18 anos, eu sei o que, mas eu tenho que sair de casa. Mas quando você depois decide sair, Ficam no xororô. Ah, não. Não vai. Ficam a te ligar toda hora. Sempre que você vai lá, te pedem pra ficar. Pronto. As mães entendem isso. Tipo, querem que você saia, mas também não querem que você saia. Não sei se você tá conseguindo me entender. Quem é mãe vai entender. E eu gostei da ideia. Isso não significa que não queria ficar juntos. Não queria morar juntos. A intenção da minha mãe era, quanto mais você vai conhecer outro mundo, mais você vai precisar da sua própria casa. Eu gostei da ideia. E eu saí de casa, quando entrei na faculdade. E eu entrei na faculdade, em Osaka. Conheci muitas pessoas. Obtive novas experiências. Foi muito legal. Foi muito legal. Até eu entrei na empresa. Bom, depois de que eu entrei na empresa, a situação se tornou pior. Talvez, já vocês sabem, ou vieram notícias sobre o Japão, né? Os jovens trabalham muitas horas extras. É verdade, trabalham muitas horas extras. E se suicidam, afinal. Esse tipo de empresa no Japão se chama empresa preta. A empresa que eu entrei era assim. Eu percebi logo que eu entrei, mas não deixei. Eu não tô falando. Todas as empresas no Japão é assim. Depende da empresa, né? Na mesma empresa, depende do departamento. Bom, não é coisa comum, mas não é coisa rara aqui no Japão. E bom, minha empresa era assim. Meu time era assim. Ele tá se emocionado, é só te falar. Eu saí de casa às seis da manhã. E trabalhei até três da... Até três no dia seguinte. Três da manhã, né? Eita. Dormi três horas e voltar pra casa. Dormi três horas. Essa repetição... Como é isso? Isso faz mal. Ele tomava remédio, né? Meu departamento era assim. Eu tava numa situação assim. Eu entrei no departamento de vendas. Então, o chefe deu muita pressão, né? Mas... Essa pressão é muito ruim. Meu chefe gritava, né? Gritava, insultava. Personalidade é muito ruim. Ainda eu era o primeiro ano, então... Fiquei muito choqueado, né? Assim, eu não conheço, não conhecia como trabalhar na empresa, né? Mas que ele trabalhou numa fábrica. Eu me senti, ah... Assim... A gente trabalha. Eu fiquei muito choqueado. É... Me deu muito medo. Ainda eu lembro... Que quando eu fui pra... Dar papel pro meu chefe, eu tremia. Porque eu... Senti muito medo. Talvez, né? Talvez, todo mundo perguntaria como... Por que não deixa nesse tempo, né? Porque você não deixou. Não, não é tão fácil assim, quando a pessoa é pobre. Não deixei porque... No Japão, todo mundo faz a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, todo mundo se gradua no março, ao mesmo tempo. Entra na empresa em abril, ao mesmo tempo. Todo mundo com muita motivação, né? Tipo, se você fracassa uma vez, é muito difícil voltar... A acompanhar, né? Sim, aqui em Angola mesmo, também é assim. É, assim dizem no Japão, né? Você, tipo, fracassa uma vez, tá enlixando. Eu tava numa situação muito dura. Acordava no meio da noite, ouvindo a voz do chefe, né? Ansiedade. Foi muito horrível. Foi muito horrível. Eu tava ficando muito louco. Com muita depressão, né? E não queria falar, meio fraqueza, a outra pessoa. E eu trabalhava assim, né? Muita situação dura. Sem falar a ninguém. E um dia eu desmaiei. Eita. Eu quebrei aqui, osso daqui, né? Mandíbula. E dentes também. E a boca estava fixada, né? Assim. E não consegui abrir a boca, não consegui falar direito. Ah, ele teve um AVC. Não consegui comer bem. E eu só bebia como nutrição. E aí, aí, aí. Durou como quatro, cinco meses. Mas ainda não deixei. Porque no Japão, tem gente, tem muita gente que pensa. Você tem que aguentar três anos, no mínimo. Na situação dura. No Japão, tem uma frase. Isso significa, literalmente traduzido, você fica na pedra por três anos. Isso significa que você vai aguentar três anos. Então, a situação vai se tornar melhor. E eu pensava assim. O Japão é muito duro. Ai, não sei porquê. Agora eu penso, não sei porquê, né? Mas eu pensava assim. É boa aguentar na direção correta. Então, a situação vai se tornar melhor, né? Mas eu estava na direção errada. Se você esforça na direção correta, vai se tornar melhor. Você vai crescer muito. Mas se você esforça na situação, na direção errada, situação só vai melhorar. Ah, não tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar com estratégias. E minha mente quase quebrada. Ficava triste todos os dias, né? Era assim. E depois de quatro, cinco meses, depois de recuperar minha boca, osso, meus amigos me convidaram a comemorar comigo, né? E eu fui. E eu conheci minha esposa. É brasileira. É tipo, eu estava no mundo, eu estava no mundo. Uma mulher brasileira. E aí o curarão chegou. Ele vai dizer. Ele vai dizer isso. Muita gente fala que ela parece japonês, né? Ela é descendente de japonês, mas nasceu, cresceu lá no Brasil. O pensamento é diferente aos japoneses, né? Não estou falando que todos os japoneses têm o mesmo pensamento, mas o pensamento fundamental dos japoneses é similar, né? E quando eu falei essas coisas na minha esposa, ela falou que deixa esse trabalho, você vai procurar coisas novas, coisas que você gosta, né? Tipo assim, só tem duas coisas que podem mudar um homem, acho eu. É uma dificuldade muito grande e uma mulher. Então, sempre que vocês tiverem para escolher uma pessoa para namorar, para casar, é bom que você escolha muito bem. Porque a mulher tem o poder de te fazer você ser um fracassado ou de fazer você atingir o sucesso. Sério mesmo, as mulheres têm esse poder. Um exemplo, é só vocês verem, as pessoas da alta classe, as pessoas que atingiram o sucesso, elas têm ao seu lado mulheres muito inteligentes ou tiveram. Sério mesmo, eu tenho mesmo sempre essa ideia. Ter uma mulher inteligente do teu lado é muito bom. Não sei porque, quando agora eu penso, é bem simples, é muito simples, né? Mas, como eu estava na situação, eu não percebi, não tinha tempo para cuidar, né? A mim mesmo, porque minha mente estava fechada, né? O trabalho consome a gente. A sociedade que você conecta, é só as pessoas da empresa. Então, para mim, a sociedade é das pessoas da empresa. O meu futuro vai ser como as pessoas da empresa. Eu vou ser assim. Então, eu não percebi. Eu não tinha tempo para cuidar a mim mesmo. Minha mente estava quebrada. Depois de um tempo, eu deixei esse trabalho e eu fui para o Brasil. Eram só cinco dias. Era só para ficar cinco dias e ele ficou lá para sempre. Eu só conheci em São Paulo, a cidade da minha esposa. Essa experiência foi muito legal. Não sei como falar. Como dizer? Eu percebi que, na situação que eu estava, é muito pequena. É muito simples, é muito pequena. O mundo é muito grande, né? Eu percebi isso. Conheci muitas pessoas, tem muitas raças, todo mundo é diferente, tem pensamento diferente. O Brasil também é um país muito alegre e tal. você tem que ler art. Ler o art? Como assim? Entendeu? Ler o art em japonês, é kukuyoumo. Você tem que fazer a mesma coisa que as outras pessoas. Você tem que fazer do mesmo jeito que as outras pessoas. Ah, os japoneses são mais padrão. Você tem que parecer o mesmo das outras pessoas, outras pessoas. Isso é kukuyoumo. Em uma das culturas japonesas, pode ser parte boa, mas pode ser parte ruim, né? Eu não estou falando mal. Não estou falando mal sobre o Japão. Eu escolhi essa empresa do milhão da empresa, né? Não percebi até que, até entrar nesse departamento, que essa empresa ruim, mas eu eu só eu que escolhi. Eu escolhi tudo. Não tinha sorte, mas toda a minha culpa, mas fui no Brasil Ah, mas também dele se culpar é foda também. Muitos pensamentos, muitas razas, todo mundo diferente. Tipo, diferente é boa, né? Coisa boa. Quando você está na situação, tipo, essa situação dura, você não percebe. Eu não percebi essas coisas. E depois de voltar para o Japão, né? Eu comecei a estudar português. Desde que eu comecei a estudar português, pesquisando o Brasil, cada dia, eu fico positivo, eu fico feliz. É muito divertido aprender português, aprender coisas novas. Depois de você crescer, é muito difícil sentir coisas novas, obter novas experiências com criança. Você já não se desirou tanto. O Brasil mudou minha vida, eu fico muito feliz, mais feliz que antes. Estou divertindo, aprender português, aprender cultura brasileira. E no final do ano de 2019, eu fui para o Brasil de novo, fui passear o Brasil de novo. Amei muito, mais que antes. Olha, afinal, não está no Brasil. Conheci mais pessoas, comi novas comidas, coxinha, e fui xirrasco também, coxinha, pastel, açaí, nossa, que, que, esse sabor como ele estava bem magrinho. coxinha com vinagrede, bastante com vinagrede. Não tinha experimentado esse sabor no Japão. Né? É, não tem que, é? Ele, ele, fala japonês. Novos. Para mim, é o Brasil que me deu essas coisas. Gratidão. Exatamente, um ano atrás, ele fala as coisas um pouco, muito confuso. Eu percebi que, muitas pessoas queriam aprender japonês, muitos brasileiros aqui, morar no Japão, e eu tomei a decisão que eu vou abrir cursos de japonês em março. Algumas pessoas me mandam mensagem que, queria aprender japonês, você dá aula de japonês, cursos de japonês, eu moro no interior do Brasil, na minha cidade não tem cursos de japonês. E também conheci muitos brasileiros aqui morando no Japão sem saber japonês, tem dificuldade de comunicar os japoneses nativos, e entendo muito isso, porque minha esposa é brasileira, é descendente de japonês, mas chegou aqui sem saber japonês. Estava indo à escola japonesa também e sofreu bastante, eu entendo muito isso. Então, eu queria ajudar, eu pensei que poderia ajudar com o meu jeito, e eu pensei preço acessível para todos. Basicamente, eu vou fazer live ensinando japonês, como os japoneses nativos falam, como os japoneses nativos sentem, frases de conversação japonês, além disso, tem vídeo de vocabrário, eu ensinando vocabrário, listening e ler, né? E vai ter vídeo sobre cultura japonesa, eu ensinando cultura japonesa, né? Eu trabalho segunda-feira até sexta-feira, e no final de semana, eu fazendo dicas de japonês, e agora meu curso é pequeno, mas quando cresce, eu quero fazer com time, ensinando japonês, ajudando os brasileiros. Então, gente, mais informação aqui embaixo no link, vai checar, por favor. Estou muito grato, gratidão para todos. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. Tchau. Se fosse para sair do Brasil, qual país você iria? E também por que você não sairia do Brasil? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscreva caso você não for inscrito, né? Para ajudar aqui o canal. Muito obrigado a todos os membros. e se você quiser se tornar membro está aqui na descrição só são cinco reais e beijinhos. Deus vos abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.